Oiê, bom dia. Bom dia pra quem acordou assim numa sexta-feira. Só com ele, né, gente? Porque é óbvio que a gente não acorda assim. Uma nova noivinha. Sabia de tudo também, né? Veio aqui, me maquiou, blá, 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 me arrumou, me deixou bela. A gente oculta algumas coisas, né? Entendi. Obrigada por tudo, viu? Bom, hoje é dia de produção aqui. Se eu não me engano, é um dos meus últimos dias de trabalho, porque depois é férias. Mentira, corta para, semana que vem eu já tô louca querendo trabalhar. Mas, enfim, eu vou tirar uns dias de férias, vou viajar um pouquinho. Então, antes da viagem, hoje é meu último dia. Aí ainda tem muito tempo, né? Dezembro, final de novembro. Enfim, vamos ver. Mas... Calma aí, próximo story. Mas hoje eu gravo publi pra algumas marcas. Marcas que eu já sou parceira, embaixadora. Tô muito feliz. E mais feliz ainda que chegou uma marca nova. Que eu tô alucinada. Porque assim, sou muito fã. Muito fã mesmo. Porque assim, se tem uma pessoa chocolata, vocês sabem quem é. Né, Lindt? Bem-vinda. Tchau! Tchau!